Vitoria que vem com sabor de derrota Tasse de lata, tasse de lata Comeu o bife e lambula que arrota Tasse de lata, tasse de lata Vitoria que vem com sabor de derrota Tasse de lata, tasse de lata Comeu o bife e lambula que arrota Tasse de lata, tasse de lata Se tua fé depende do balaio, você não é pastor Tua carta de condução veio dos beijos do instrutor No recrutor, na spa, teu tio é que te meteu Se foste no Kimbanda pra ganhar qualquer troféu Você que recebeu feitiço pra subir de cargo Você que meteu tá lá no wiki e te deu emprego Tá mais inveja que montou embora o teu negócio Em vez de ajudar, tá mais arroba teu sócio Se usas bulama pra mulher te gostar Tens bora pegada pra polícia não te apanhar Teu dinheiro é da jiboia, como vem é como vai Pra herdar a casa, queres matar teu pai No teu próprio biz não estás mais a se mexar Roubou no governo, não tem como gastar Tem dívida com a zona e não tá querendo pagar Acredita, tuas conquistas é que vão te derrotar Vitória que vem com sabor de derrota Ace de lata, ace de lata Comeu o bife e ele ambula que é a rota Ace de lata, ace de lata Vitória que vem com sabor de derrota Ace de lata, ace de lata Comeu o bife e ele ambula que é a rota Ace de lata, ace de lata A vida é um jogo e há quem só faz batota Ace de correr descalço, como é que usas bota? Comeste lá, não sei gaiba, às vezes ela tem sida Tás melhor com os cambas, não fala mal ainda É mais fácil vir pra baixo, quem tá no alto No chamambaco, nos outros, se calhar é espadrasto Filho dos outros, são feio, às vezes o teu é gay Tens diploma, por quê? Se não escreves bem Se não fazes parte da equipe, não segura no troféu Roubas o marido da outra, vão roubar também o teu Viajar nem sempre é bom, avião pode cair Não se gaba com o país alheio, o Covid tá aí Ganhar a batalha, não é ganhar a guerra A lei do retorno, é mesmo aqui na terra Se a mulher do sofrimento é que estás a maltratar Acredita, tuas conquistas é que vão te derrotar Vitória que vem com sabor de derrota Ace de lata, ace de lata Comeu o bife e ele ambula que é a rota Ace de lata, ace de lata Vitória que vem com sabor de derrota Ace de lata, ace de lata Comeu o bife e ele ambula que é a rota Ace de lata, ace de lata Din少os Oil Brasil 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 Pastor Zã maiviro O Omawor, evite que ele夥 않은 graça E aí Passando o vídeo